O prefeito Juram Carvalho convidou a comitiva de secretários do governo Flávio Dino a visitar as futuras instalações do Centro Administrativo Municipal, localizado no bairro Tarumã. Por aqui, as obras estão em ritmo acelerado, o que chamou a atenção de todos que visitaram. Eu achei bastante efetiva, né? Ela vai ser bem centralizadora de todos os serviços da prefeitura, então vai agregar uma qualidade de resposta para a comunidade, e o próprio funcionário público que vai trabalhar com mais dignidade num centro mais moderno e organizado. Na ocasião, o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Júnior, solicitou uma qualificação para os guardas municipais ao secretário adjunto da Secretaria de Segurança, Saulo de Itácio. Nós estamos reivindicando ações voltadas para a segurança do nosso município, também pelo trânsito e a questão também da segurança, como agora, conversando com o secretário, fiz uma reivindicação a ele, pedindo uma requalificação, ou seja, um treinamento para a nossa guarda municipal, juntamente com os agentes de trânsito, então já agendamos aqui em São Luís fazer essa qualificação dos guardas municipais junto à Secretaria de Segurança. Juram fez questão de mostrar toda a estrutura que está sendo erguida para a nova sede da prefeitura em Presidente Dutra. O secretário de Indústria e Comércio do Manael, Simplício Araújo, destacou que é uma grande obra e se colocou à disposição da gestão municipal. Quando a gente vê uma obra, mesmo com esse tempo que ela está tendo aqui, sendo erguida com essa visão, é sempre elogiável. A gente torce para que isso se concretize o mais rapidamente possível e vamos estar à disposição para contribuir no que for possível. A comitiva acompanhou também o prédio onde vai ser instalado a sede do Poder Legislativo. Para o secretário de Governo, Antônio Nunes, as visitas foram importantes, onde puderam ouvir as demandas da classe política da cidade. O prefeito está com boa disposição em justamente trazer nova sede, sede própria para a prefeitura e da Câmara de Vereadores, uma região que a cidade está desenvolvendo, só tem a ganhar, se realmente for possível concluir essa obra tão importante para a cidade, para o município de Presidente Dutra. Essas visitas foram de grande proveito? A aproximação, o governo, o município? Sim, claro. Ouvimos as demandas, não só essas, outras demandas também foram trazidas pela classe política de Presidente Dutra e tentaremos, no possível, atender o máximo possível das demandas que nos foram apresentadas. Mais de 20% das obras, das novas instalações da Câmara Municipal já estão sendo feitas. O prefeito Jurão Carvalho teve a bela iniciativa de chamar os representantes do governador, os principais secretários do governo do estado e trazê-los aqui para que eles conferissem de perto essa obra muito importante, não só para o legislativo, não só para os vereadores, mas para a população de Presidente Dutra. A gente ainda tem um prédio muito acanhado, a nossa sede é própria, lá na Praça São Sebastião, mas nós precisamos de investimentos, precisamos ir para um lugar mais espaçoso, para um lugar melhor. Então o prefeito teve essa iniciativa, como eu disse anteriormente, uma bela e louvável iniciativa de trazer os secretários de estado para que eles conferissem de perto a realidade da Câmara que está em construção. Nós temos que descentralizar, o Presidente Dutra é uma cidade muito grande e, como todos nós sabemos, já tem algumas dificuldades por ter um comércio forte, enfim, gera até alguns transtornos ali com relação ao tráfico de automóveis. Então, dessa forma, o prefeito, na época, teve essa ideia de trazer para cá, os vereadores também opinaram por isso, em trazer a Câmara para cá, para descentralizar, para trazer também uma parte da população para essa região. E como vocês estão vendo, a população abraçou a ideia, tanto é que hoje é um dos loteamentos que já está bem avançado com relação à sua densidade demográfica, onde as pessoas estão construindo, estão vindo morar e trazendo essas melhorias para cá, a tendência é que fique, digamos, um bairro de ótima qualidade e com a Prefeitura e a Câmara aqui também para dar toda a assistência possível. Olha, é de fundamental importância a visita dos secretários, firmando essa parceria com o prefeito Jurano Carvalho, que com certeza a população de presidentes só tem a ganhar com mais essas parcerias, com mais obras que o governo pode liberar para o nosso município. Então é de fundamental importância. Para o prefeito, é questão de honra a concretização deste sonho, a nova sede da Prefeitura Municipal. A questão do centro administrativo é uma questão de honra. Nós não podemos sair desse mandato sem concluir o centro administrativo de presidente Dutra. O presidente Dutra já tem 73 anos de emancipação política e não tem a sua sede própria. Então nós nos propomos a fazer isso. Tivemos a coragem de iniciar esse prédio por vários outros fatores. Nós demos uma paralisada, retomamos e em breve eu quero entregar essa belíssima obra que é o nosso centro administrativo à comunidade de presidente Dutra. Aí na Prefeitura, pertinho, a Câmara. Pois é, nós estamos trazendo aqui também os secretários para olhar essa obra que está paralisada por falta de pagamento. É um convênio com o Estado do Maranhão desde a gestão anterior. Nós, nessa aproximação ao governo, estamos procurando sensibilizar o governo do Estado do Maranhão para que nós possamos concluir essa obra e entregar à comunidade, entregar aos vereadores para ter uma casa digna de exercer aqui os seus trabalhos.